Hoje, dia da árvore, a gente destaca uma ação que pode ajudar a tornar as cidades mineiras mais verdes e mais agradáveis. Vários municípios estão ganhando bosques com a ajuda de crianças do programa Jovens Mineiros Sustentáveis. A meta é o plantio de 6 mil mudas de várias espécies em dezenas de cidades do estado até o fim de setembro. Um dia dedicado ao plantio de árvores em Igarapé, na região metropolitana da capital. A proposta do programa Bosques do Amanhã, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, é envolver os jovens das redes municipais de ensino no plantio de 6 mil árvores em várias cidades do estado. Por meio desta iniciativa, vários bosques estão sendo plantados de norte a sul de Minas. Em Igarapé, os alunos das escolas municipais professora Maria da Conceição Dias Ferreira Andrade e João Alves Pereira foram estimulados a plantar uma muda de árvore por minuto. Foram 140 mudas que breve tornarão a cidade mais verde. Olha, eu achei que foi bem legal, foi bem interessante. A sensação de eu poder plantar árvore é como se eu estivesse fazendo alguém nascer. Se a gente destruir o meio ambiente agora, provavelmente, futuramente, pode nem acabar existindo vida aqui na terra, porque, tipo assim, as árvores podem acabar, os animais podem acabar, e isso iria prejudicar muito a gente. A ação ocorreu simultaneamente em outros 19 municípios. Após o plantio, a árvore ganha um guardião, que se compromete a monitorar o crescimento das várias espécies frutíferas e nativas doadas pelo Instituto Estadual de Florestas. A evolução dos plantios também pode ser acompanhada pelo arvorômetro no site da Secretaria. Estamos atingindo o objetivo de uma semana tão importante que é a Semana Florestal. E nós atingimos até o final do mês 6 mil mudas, que o nosso projeto vai sim mudar o comportamento, mudar a vida das pessoas, principalmente das crianças que fazem parte dos jovens meios sustentáveis. A importância dele é o conhecimento deles, no geral, saber mais sobre a fauna, sobre a flora, para cuidar bem do meio ambiente. Plantar árvores é uma das formas mais eficazes para absorver parte do gás carbônico da atmosfera. Os bosques usam CO2 para crescer e liberar oxigênio. Resultado, benefícios a todo o meio ambiente. De grão em grão, ou de árvore em árvore, o objetivo é que Minas contribua com a meta mundial do carbono zero para mitigar os impactos do aquecimento global.